Vídeo da mora, mano! Os melhores TikToks de comédia, tente não rir. Eita, não foi não. Deixa eu pular aqui. Olha, pode avagar? Tem um lacoste lá atrás, vai dar merda, hein? Só colocar meu chat aqui, vai dar merda, hein, chat? Como é que aconteceu? Que cara cuzão, esse daí é eu namorando, tá ligado? Eu sou desse tipo. Aquela pessoa que só sabe falar batendo nos outros. Esse áudio do seu Madruga, nossa! Caralho, o cara deu um montadão na mesa, viado, olha isso. Amassou o chat. Cê é louco, filho? Cê é o Nobru dando uma narigada dessa na mesa? Causa um terremoto, porque ia atravessar aqui, bater no chão e abrir uma cratera, assim, ó. Aquela aluna que ninguém gosta da sala, tá ligado? Estou cansado, viado, o cara fez um agridoce aí, viado. Colocou umas óreo com... Queijo, viado, que isso? Estou cansado, viado. O que é isso? O que é isso, viado? Esse vídeo eu já vi Esse daí do caso que tá passando Ah, mano, você não vai sair com esse celular barulhento não Deixa em casa, papo, eu vou botar no mundo Isso, rapaz Ah, esse cachorro dos caramelos tudo preso, viado Ai, que motoblocozão, viado Caralho, cachorro soltou, viado Olha lá, soltou Esse daí tava no ódio, chat Esse cara deve ter tomado um mordidão, é sacanagem Depois eu entro em contato, não posso falar agora não, tô no helicóptero Perguntei ao cadeirante quanto ele calçava, ele me falou, aro 20 Ah, droga Caralho, na época que eu assisti a Mora, não tinha uns vídeos pesados desses não, irmão Eu reagia a Mora lá na época da Twitch, chat Ela tá botando uns memes aí, meu, tá ligado? Droga, droga, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, cheguei em casa Ai, derrubei a chave Caralho, velho Olha lá, Vini, uma... Uou, põe um pedido aí, joga a pedrinha Eu quero uma mulher bunduda Esse daí desejou com força, já Carregamento novinho Marmitex total plast Mano Mano, essas legendas que os caras colocam, tá ligado? No vídeo deixa muito mais engraçado Marmitex total plast Marmitex total 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 a monetização doida puta rapaziada relaxa bater a meta de 15 que eu mando dois código tá eu já mando uns 10 já na cabeça e levanta e mão na cabeça e o negócio né mano meu ceclato bugado tá vendo coisa toda que nada a ver se ele goste piroca já bem aí e aí caralho além do teclado do cara tá todo zoado pelo visto o espaço não tá funcionando né o nome do maluco que ele sobe o contato guilherme parca tudo junto irmão risada feia do cara ainda bem que eu não vi a sua gente pode jogar claro que não quero aqui você nunca vai jogar com a gente seu horroroso 2022 ano de eleição ano da copa a boca eu sou deficiante visual e eu consigo se eu tô sonhando ou não é só tentar ver alguma coisa se eu conseguir é porque eu tô sonhando estou cansado ali dá para dar um satis monstruoso no free fire em o meu humor é muito quebrado eu rio de umas paradas muito idiota caralho 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 o Você tá preso por dirigir... Como é? Você tá preso por dirigir em alta velocidade. E como você me alcançou? Homens quando estão juntos só sabem falar de mulher. Eu vou dormir na casa do maluco. O maluco me chama, pá. Olha, eu vou dormir, né? Pá, dormi, Mac. Pá, dormi, acordei de madrugada, velho. Olho pro lado. Vejo essa porra aqui. Porra, tá com a maluco. Se assustando com a porra de unicórnio, viado. Pelo menos eu tenho o maior medo de boneco. Eu agora acervo. O marjane dentro, Rosi. Ali é banheiro de cadeirante, né? Aqui é fraudário. Aqui é banheiro de menina. E aqui é de saci. Diz que esse prato é indestrutivo. Bora ver, não, cachorro? Espero que não quebra, senão eu vou apanhar. O que você tá procurando, hein? O que você tá procurando? Caralho, mano. Mano, eu tô chorando, velho. Meu olho tá lacrimejando, eu juro. Ô, Fé, aí tá como? O mano, aquele velho cigarro, né não? Tá volgando, tá volgando aí. Cadê a maconha? Cadê a maconha? Me empurrar, pô. O que é de empurrar, pô? Caralho, eu tô mal com a minha. Me empurrar. É uma coisa tão linda. Que te chuva entregue pela prefeitura de candéias aos alunos da rede municipal. Vira alvo de piada na internet. Caralho, parece aqueles ovos de páscoa, mané, com o gosto de sabão, tá ligado? Que a escola dá. Dá um reclamando, é claro, né? Mas tem umas escolas que dá um ovo meio cansado, velho. Caralho, eu levava embora, ficava o ano todo lá estragando na geladeira. Meu amor, é verdade. Caralho, a risada da mulher é doida. Se acabando, é. Ai, Fabi, eu tô com furo mal, mano. Não se chama mais alto, velho. Que aí, tu tá bem aqui em cima, mano? Qual é, mano? Dá a perna dele. Levanta, cara. Levanta, cara. Qual é, mano? Qual é, mano? Respira, respira. Não é prata cardíaca. Não é aqui, amor. Não é barriga, não, cara. Qual é, viado? Quase, chamando o lança, mano. Rápido, mano. Por favor, mano. Por favor, mano. Qual é, cara? Ah, que é isso? Vai, mano. É que é tio, mano. Mano, que nem esse cara que até agora não ligou. Tá ligado logo, mano. Ele vai morrer, cara. Vai, não. Agora. Agora ele é mudo. Tá. Alisson, eu creio... Cara, eu acho que esse foi o pior vídeo que eu vi na minha vida, velho. Caralho, irmão. Esse foi o pior vídeo que eu já vi. É tão ruim, velho. Que nós dá... A gente dá risada de tão ruim que é, velho. Que uma máquina do tempo, irmão. Que bosta, irmão. Ah, caô. Bora, bora. Chega aí. Bora, bora. Ai. Não construam máquinas do tempo. Governo Federal. Cai de boca no meu pa... Caralho, maluco. Velozes e furiosos. Desafio em Varginha. Vem só a galera. Prefeitura Municipal de Minas Gerais. Ô, daí. Abre, abre, porra. Abre, caralho. Piado. Aquele motorista, ele tava... Eu não consigo. Eu não consigo parar de pegar a mulher casada. Caralho, irmão. Esse vídeo tinha muito meme bom. Papo reto. No final foi só cansado, chat. Pelo amor de Deus. Por favor. If you don't, baby. Let me down. Let me down. Let me down. Legendas por TIAGO ANDERSON